Música A comissão mista da Assembleia Legislativa que analisa a desestatização dos portos de Imbituba e São Francisco do Sul aprovou a realização de duas novas audiências públicas para discutir o tema Um requerimento de autoria do presidente da comissão, deputado Vonei Weber e da relatora, deputada Ada de Luca, ambos do MDB foi aprovado pelo colegiado solicitando a realização dos debates As audiências públicas devem acontecer em Imbituba e São Francisco do Sul em datas e locais ainda serem definidos Na última audiência pública que tivemos aqui na casa onde teve uma participação bastante efetiva dos colaboradores de todos os envolvidos, operadores e assim por diante foi ouvido, mas eles entenderam que o tempo foi curto uma vez que, lógico, a audiência pública começou às 9h, 9h30 e foi terminar às 14h foi um tempo bastante estendido mas como o assunto é muito pertinente, bastante longo os debates, acabou as pessoas entendendo que elas precisariam de mais tempo de mais audiência pública para debater A comissão mista também aprovou outros três requerimentos Um de autoria do deputado Vonei Weber, prorrogando o funcionamento do colegiado por mais 60 dias e dois de autoria do deputado Ivan Nats, do PL pedindo informações aos portos de Imbituba e São Francisco do Sul sobre movimentações financeiras, número de cargos e valores remuneratórios e também solicitando ao Tribunal de Contas do Estado a nomeação de um auditor fiscal para acompanhar os trabalhos do colegiado